Oi gente, tô aqui pra falar mais uma vez e atualizar pra vocês sobre o novo site Cinefy, onde eu estou postando os meus vozes, tá? Os meus vozes significa tudo aquilo que eu assisto em live, seja filmes, séries, animes, desenhos, então tudo que eu assisto vai vir pra esse site. Só que ele tem um custo mensal de R$ 9,90 que serve justamente pra ajudar a manter o site e a me ajudar também como streamer, caso você curte e gosta do meu trabalho. Ah, e quero assistir, sei lá, Vicky, quero ver você vendo o Homem de Aço, ou Tropa de Elite, The Walking Dead, então tudo que eu vou assistir em live vai ser lançado aqui. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição aqui do site e também explicando como ele funciona, tá bom? Então é isso, então vai junto. Olá amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo de hoje 3 em 1 do Taqueiro, tá? Porque ele lançou umas músicas e eu tô literalmente, a última música que eu reagi dele foi essa daqui do Quebrado do Itadori. E aí ele já lançou literalmente 1, 2, 3, 4, 4, 5, 8. Ele lançou 8 sons e eu não reagi, então hoje eu vou trazer 3 pra tirar o atraso, que vai ser... Calma lá, Taqueiro, costura na cara, Mahito, Jujutsu, Kaisi, o segundo vai ser... Kuyomi, Madara, na verdade o primeiro vai ser o no Madara porque é o mais recente dele, depois o do Mahito. E por último, Restrição Celestial, Fushigurutuji. Eu tô num rap absurdo porque, cara, simplesmente, são personagens muito brabo. E o Taqueiro, ele tem uma voz muito braba, então tô ansiosa pra ver. Já deixa o like e já se inscreva, lembrando, links importantes na descrição, então sem mais, enrola. Sukuyomi, finito do Madara, play. Bora ver, bora ver qual que eu vou gostar mais, né? Vamos ver. Tá vendo, é? Saudades que eu tava. Tudo e todos afeta o meu próprio povo. Me chamaram de voo com o absurdo esse meu sonho. É errado querer o mundo perfeito. Se é, então farei do meu jeito. Quer as tanto vulgar a paz. E te digo que pra isso nenhum custo é demais. Então, irmãs e irmãos, a paz de suas armas. E venham comigo, pois os que não adiantou que serão pequenas pedrinhas que eu tirarei do caminho. Meu caminho. Se estou na sua frente é porque estamos quase de cima. Eu os olho e vejo medo nas suas faces. Oh, crianças tementes, essa já é tarde. Deixa que eu lhes mostro como eu era no meu auge. Assim como o meu dom e a minha força é suprema. E daqui farei a arena pra mostrar meu esplendor. Hoje vão saber que sou bem mais do que uma lenda. Recem, mas não tenho pena porque do sistema eu sou a morte. Sou o mais forte, a própria dor. Sou o cruel salvador pra esse mundo que se perdeu. Sou a redenção que chegou. Eu sou um Deus. Nossa, que absurdo. Cara, essa vibe ficou muito boa. Pra mostrar a consciência dele. Hoje vão saber que sou bem mais do que uma lenda. Recem, mas não tenho pena porque do sistema eu sou a morte. Sou o mais forte, a própria dor. Sou o cruel salvador pra esse mundo que se perdeu. Sou a redenção que chegou. Eu sou um Deus. Brilhe sobre o mundo. Brilhe sobre o mundo. Torne-se um. Brilhe sobre o mundo. Olha a... Brilhe sobre o mundo. Parece a trilha sonora do anime mesmo. Só pela aparência, vê que eu não sou mais o mesmo. Ficou mais braba ainda. Nada causa minha desistência. Nem golpes a morte ou o tempo. Eu trago o vermelho acima. Parece que estamos prontos. Prontos pra doces mentiras. Junto de tão belos sonhos. Acabou a lua. Medo do uniforme. Olhem para a lua. Esse cara eu amei. Olha a cara que vem. Que lindo, cara. Que lindo. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Amei muito. Cara, é tipo assim. O Madara, ele é um personagem que quando o pessoal tava falando muito... O pessoal assim, no anime, né? Cara, o Madara vai aparecer. Tia Madara, o Tia Madara. Mano, jogaram o hype dele lá em cima. E realmente, quando ele aparece, o hype dele... Ele mostra porque realmente hypearam muito, cara. Ele lembrou muito o Sukuna, inclusive. Porque o Sukuna também. Sukuna, o Rei das Maldições de Sukuna. Isso, Sukuna, aquilo. E quando o Sukuna aparece... Mano, realmente você percebe, né? Não é aquele que bota muito o hype. E quando você correu, tipo, ah, eu pensei que era mais. Não, ele realmente... O hype que ele tinha, ele mostrou. Literalmente o hype que era. E cara, que música boa. Porque ela não tá nada assim exagerada, estourada. Nada. Ela tá calma, numa vibe. Literalmente do Madara sabendo que ele é mais brabo e acabou, entendeu? Então ele tá, tipo... É como o Madara manipulou tudo. Fez tudo, organizou tudo em relação, né? Tipo, ele tinha o plano dele ali por trás. Então ele orquestrou tudo. Então ele tá vagindo ali calmo, sabe? Quando ele aparece. Mano, vocês vão ver quem é o mais forte, não sei o que. Ah, vocês... Sabe? Calma, muito foco. Sabe? Então assim, a música ficou literalmente muito... Assim, a vibe do personagem. E eu particularmente... Eu gostei muito esse finalzinho aqui. Ficou lindo. Cara, eu já gostei demais. E que saudades que eu tava das músicas do Taquiro. Eu gosto muito, né? Eu lembro que eu reagia muito às músicas antigamente. E aí eu parei, mas eu falei pra vocês. Vocês estão vendo que eu tô mantendo uma frequência legal, bacana. Não, pera lá. Eu tô mantendo, né, gente? Então é isso, né? E as outras que eu ainda não trouxe ainda, que são as recente dele, eu vou trazer, tá? Agora, a costura na cara do Mahito. Eu não sei porquê. Eu acho que essa é a... É que eu tô mais empolgada pra ouvir essa daqui. Eu não sei porquê, cara. Então, lei. Composição, letra, vocais, Taquiro. Bora ver. Hum, Rick. Vamos ver. Pega. Olha só, mal educado, faça silêncio, não que eu me importe, mas só, basta um toque e você vai, rumo a morte. Ahn. Você me vê, que engraçado, quer fazer o que eu faço, aprenda que as maldições surgem dos medos. Enquanto a mim, sou cautivado, ódio e conflito. A maldição humana que mata e que engana, o que veio primeiro é o tentar de novo. Com a alma e não, o corpo, eu mudo a sua com tão pouco. Ainda tô aprendendo, seja meu experimento. Mesmo em horas, tratar com uma alma, ai, tremendo. Beijo das trevas com uma escuridão. Acho que humanos tem coração. Você é tão tolo e fraco, por isso que morre aqui. Nossa, chorei tanto, nossa, segura. Agora vai. Eita, garai, exagerei demais. Parece que seu amigo não conseguiu resistir. Ahn, olha que absurdo, tô adivinhando asas. Na parte de mim, agora tá virando arma. Já existe a manca contra mim, ele nem patata que o outro quiser. Se não quebra palma, não me mata. Essa sensação, que inspiração. Ó, que perfeição. É a minha expansão. Ficou ocupados com a invasão, nosso plano em ação. Não tinha ninguém na escola, jujutsu, então fui lá e roubei uns bagu... Tentei um, já tem um dia e mês. De que formar, vou matar sua alma da próxima vez. Olha a costura na cara, sem ligar pra nada. Eu tenho na minha palma, você e sua alma. Aterrorizante mesmo, e eu tô só começando. É correr, tá com medo, é o lado mal dos humanos. Saiu eles, seu contrato, te agita. Tá muito boa a vibe também, né? Pois matar, então antes da luta, recebo a cura. É só isso, muito chato. O seu mais forte ainda é fraco. Não morre, não confunda. A gente se vê, enche. Ah, maldições a rodo, matando várias pessoas. Esse aroma de medo, como é bom. Esse, ah, só não vamos matar todos. Vamos encher alguns rivos. Jogamos, eles não matam, para depois os caçar. Móveis se vai bem, nega. É só isso, muito chato. E estão juntos, e não é que era verdade. É impossível te acertar, mas que se entende desse lado. O trabalho já foi feito, agora é solatário. Chegou a hora de brincar. É perigo se eu tô perto. E o tempo todo eu estava aqui, aqui, aqui. Aqui suas férias para o inferno. Só mais um que eu faço. Explode, explode, explode. Não, cara. Agora é com você, mas ainda tá caindo. Tem um bom ano, estou posto, o seu rosto é tão partido. Isso não é brincadeira, é a bateria da sua deda. Posso não tocar sua alma, mas sua mente já é minha. Você não percebe, nós somos iguais. Se você só volta, eu vou lá e mato mais. O chico acabou. Apenas tenha calma, acredite quando eu falo que você ainda não viu nada. Me vence, só esqueça. Me divide, e você nem viu, nem viu, nem viu. Sou um cara de explodir a cabeça. E dito e feito, a sua explodiu, explodiu, explodiu. Tá com você. Olha a costura na cara, sem ligar pra nada. Fica muito bom, gente, então. A alma, você e sua alma, aterrorizante mesmo. E eu tô só começando, é corrida com medo. É o lado mal dos humanos. Achou que eu era um vilãozinho de quinta, não era? Acorda, seu merda, isso é guerra. Jame mais e mais e mais, isso vai ficar divertido. Batarei mais e mais e mais. Explosão de domínio. Olha a costura na cara, sem ligar pra nada. Eu tenho na minha palma, você e sua alma. Aterrorizante mesmo, e eu tô só começando. É correr, tá com medo. É o lado mal dos humanos. É, eu já sabia que isso aconteceria. Não, não é duvidade. É, só herdei essa maldade. Nossa, perfeito, cara. Amei essa daqui. Eu tava numa hype, ó. Eu tava num hype absurdo. Realmente, cara. Que refrão gostoso de indiscutável. Uma pegada assim, sabe? De personagem brabo. Na verdade, o Mahito é muito FDP, cara. Mas eu gosto dele por ele ser esse personagem muito FDP. Que dá raiva. Então, ele cumpriu o papel dele de trazer raiva. Porque tem gente que odeia ele. Mas ele, literalmente, eu gosto dele por ter um certo ódio. Dá pra entender? Vocês conseguem entender? Eu gosto do Mahito. Porque o Mahito é muito FDP. No caso aqui, tipo... Fica estranho, né? Essa frase que eu gosto do Mahito. Porque ele é muito FDP. Fica muito estranho, né? Parando pra pensar. Mas é porque ele é um personagem que, cara, dá muita raiva. Ele movimenta a trama inteira. Então, tipo... Querendo ou não, mano. Matou o Nanami. Mata o Nobara. Então, dá aquele ódio dele. Mas ele é bom por ele ser esse personagem chato. Entendeu? É isso. Acompanha o meu raciocínio. É isso daí. E, cara, eu tô queimando muito nessa daqui. Tá muito boa. Parabéns, Kai. Galera da legenda aqui. Anônimo também. Que essa também teve o Anônimo. Ficou muito boa. E, cara, a beatzinha ficou muito gostosa. O refrão foi a parte que eu mais gostei, inclusive. Gostei muito. Comparado com a do Madara, eu não sei. Eu não sei. Não sei se eu gostei mais dessa daqui ou a do Madara. Não sei. Fica empatada por enquanto. Vamos ver a última aqui, no caso. Que é Restrição Celestial. Agora do hoje. Então, play. Já começou como? Pou, 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 pou. Pou, pou, pou. Tem mesmo deuses. Todos tem um ponto fraco e eu consigo ouvir o seu. O plano vai ser cansado e acabar com o golpe meu. No peito senti o aço, o desespero já bateu. Como se sente apanhando pra um primata igual eu. Era pra ser só um golpe. Costumei e virojando. É só fazer com mais forte. Se nem me ver de tão rápido. Sinergia mal dissolvada. Como sentir minha presença. Exito por um segundo. Eu quero fazer só é festa. De lacer ou só garganta. O cenário fica feio. Pelo visto acho que eu. Ainda não perdi o jeito. Ficando a joelha. É isso que eu tô fazendo. Só uma bala pra acabar. Pronto. Trabalho feio. Energia. Amaldiçoada. Zero chances de eu fazer isso aqui de graça. Zero chances de eu cometer alguma falha. Olha que edição linda. Cara, o beat é muito louco. Bota o móvel pra você ficar louco já. Mano velho. É isso que não é bom ver o ápice indo ao chão. De novo vai perder a briga. E eu vou apreciar o momento. Hoje brota hierarquia. Você vai servir de exemplo. Mas que droga de orgulho. Auto afirmação de ódio. Eu não fiz sumir. Gostou tudo. Mas agora já. Zero energia. Amaldiçoada. Zero chances de eu fazer isso aqui de graça. Zero chances de eu cometer alguma falha. Avisar pros caçadores. Hoje ele serão a casa. Cara, esse bistralo, hein? Ó. Ele é um bistralo muito brabo, cara. Andar de novo, saio aqui. Pessoal, que só comia o meu corpo. Não era para matar. Vou começar por você. E qualquer um que eu encontrar agora também vai morrer. Eu sou aquele que é livre. Só com um copo eu abro o marco. Coitado, pois caçou piscos e não vai nem me ver chegar. Minha mão toda letal, tem esperança. Então esquece. Pera, você não se nem cara que alivia o moleque. Zero energia. Amaldiçoada. Enfim, que tá difícil, cara. Quero chance de eu cometer alguma falha. Avisar pros caçadores. Que hoje eles serão a casa. Fuxa, fuxa, cordeirinho. Enquanto chegando logo. Mal quase cruzaram o meio caminho. Seu fim não será brutal. Fuxa, fuxa, fuxa. Fuxa, fuxa, cordeirinho. Mas fica no outro palco. Bapu, 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 bapu. Ficou muito bom. Nossa, ficou muito boa. Três músicas, uma temática, assim, uma muito boa. Eu acho... Eu não sei. Eu não vou escolher, mano. Eu não vou escolher. Não sei. Não sei. Não me perguntem. Não me perguntem. Eu gostei de todas. A do Madara. A do Mahito. E essa daqui. Cada uma com uma vibe diferenciada. Cara, que coisa boa. Fazia tempo que eu não tinha escutado a do Taqueiro, mano. Fazia, porque a última que eu agei, inclusive, as duas últimas, né? No caso, que foi a do Gojo e do Itadori. São as duas que estão na minha playlist. Porque elas são muito boas. Eu gostei demais, inclusive. Agora, essas três, com certeza, vai pra minha playlist também. Mas eu não sei falar pra vocês aqui. Eu tentei, mano. Eu tentei pensar enquanto eu ia reagindo aqui. Mas eu não sei. Cada uma foi numa vibe diferenciada. No estilozinho ali. De cada personagem. Combinou muito, inclusive. Essa combinou muito, inclusive, com o Toji, sabe? Mano, ficou muito bom. Muito bom. Eu gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Depois vocês comentem aqui. Eu quero também só falar pra vocês sobre a edição. Parabéns pra galera da edição aqui. Mandaram muito bem. Todas as três edições. Galera da Legenda também. Parabéns. Cara, que coisa boa. E vai pro Cinefai também, tá? Porque eu assisti a primeira temporada e a segunda. E ele irá pro site também. Se você quiser assistir, é isso. E lembrando que quando chega a nova temporada de Jujutsu, gente. Eu vou assistir em live. Então, se você quiser assistir, não pode ter tempo. Aqui na descrição sempre tem um link. Eu deixo o link do Discord pra vocês entrarem e se informarem. E tem o link do meu Instagram. Porque eu sempre aviso por lá quando eu assisti alguma coisa. E a Twitch também. Pra vocês seguirem lá. E sempre assistindo alguma coisa por lá, tá? Tá bom? Vamos juntos, gente. Até a próxima. Tchau.